Eu quero fazer um... Ah, olha, atenção, vamos usar o primeiro link aí? Vamos usar o primeiro link? Vamos lá! Porque esse primeiro link é um agradecimento à minha amiga Nete, da Nete Recepções, bota o telefone, que mais uma vez esteve conosco nos apoiando na nossa feijoada dos campeões, do professor Miranda. Bom sucesso, Nete! Nete, você realmente tem uma história linda, um coração bonito, maravilhoso, e sempre estaremos presentes. Quero lhe ver sexta-feira, próxima, lá na segunda seresta do Iate, com o Yusin Gol de Ouro, viu Nete? Viu? Não sei? Você tá toda em forma, toda legal, toda inteirinha, né? Olha aí, ó. 3239-7186 e 98868-3495. Qualquer mesa, cadeira, barro pra guardar cerveja, refrigerante, tudo é Nete Recepções. 3239-786, né não? Ô, Zé, senhor, manda um beijo pra mim, sou o Francilea de Urbano Santo e sou sua fã. Que legal, um beijão pra você, né?